E aí galera, eu sou o Homem-Aranha e eu tô aqui só pra pedir o like de vocês E que se você é novo no canal, se inscreve aí embaixo e tamo junto, bora pro vídeo Galera, olha só, eu tava aqui na praia e do nada, olha ali, a minha professora tá beijando um cara aqui no GTA V Olha só galera, ela tava beijando, agora eles tão conversando E ela tá beijando ainda galera, tá beijando Olha ela galera, ela tá beijando um cara ali Moreno bonito você viu Galera, vamos espionar ela pra ver o que ela vai fazer galera E tá pedindo o número do cara Eita galera, o cara tá falando que ela é linda e ela é muito filha Como é que tá acontecendo uma coisa dessa? Eu nunca tinha visto a minha professora malvada com algum cara, muito menos aqui no GTA V Eu tava pegando a praia tranquilo, quando do nada eu comecei a espionar ela Eu encontrei ela por aqui e eu sinceramente não sei o que fazer galera Eu costumo atrapalhar ela em tudo que ela faz Mas eu não sei qual traquinagem que eu posso fazer hoje, deixa eu ver Olha, ela é horrível, como é que aquele cara acha essa mulher bonita? Ela é tão feia Ai que droga, eu sinceramente não faço ideia do que eu posso fazer Se alguém tiver alguma ideia legal, pode botar aí embaixo nos comentários Porque eu vou ficar muito agradecido Tá, ela já tá um tempo único aquele cara Então já deve estar quase na hora dela sair dali pra procurar mais alguém Sei lá galera, ela beijou aquele cara E ela tá saindo galera, tá saindo Vamos espionar ela pra ver o que ela vai ficar fazendo Ai que medo, ela tá vindo na nossa direção Ela não pode ver a gente galera Tá, tá, tem outro cara parado ali Talvez ela vá ali porque eu fiquei sabendo que ela tá querendo arrumar um namorado Então ela tá saindo beijando, por isso que o vídeo de hoje é ciclo de vida do beijo da professora E ela, da professora malvada galera Ela tá indo pro próximo cara ou será que ela vai mijar no banheiro? Ela tá indo falar com aquele cara ali Oi, e aí gatinho, tudo bem com você? Tudo bem, qual é o seu nome? Meu nome? É a Agatha, você é a tal da Agatha? Isso aí mesmo, e aí? É, tudo bem então, o que você quer comigo aí? Ah, eu tava aqui pensando né, te perguntar se você tá solteiro Galera É, eu tô solteiro, e você Agatha? Eu achei bem gatinho Eu tô livre na pista, ô, você achou gatinho? Olha melhor aqui, ó Eita, você tem o seu cabelo de pamonha Ah, eu adoro pamonhas Nossa galera, quem gosta de pamonha? Eu odeio pamonha Tá, vamos ver o que mais que vai rolar ali Mas então né, tá pensando aqui, da gente dar um beijinho O que você acha? É, eu acho uma bonita, eu adoro pra te beijar também, professora Nossa, então vem cá, vem cá, vem cá O que é isso? Galera, eu vou te beijar Galera, olha isso Nossa, tá maluco, mano Eu não quero nem ver essa nojinha Eu não quero nem ver isso Meu Deus, estão brigando agora, galera Você não gostou do meu beijo? Foi ali, eu vou te beijar Eu acho que ela é apaixonada, viu? Nossa, galera Meu Deus Galera, o que ela fez com o cara? Ferrou, ferrou, ferrou Ela tá vindo pra minha direção Já sei o que eu vou fazer, pessoal Eu vou ligar pra polícia Ela desmaiou o cara na rua Calma, calma, calma Ela tá ali, pessoal Já sei, eu vou fazer uma traquinaje com ela Eu sempre atrapalho ela na vida dela Então, galera, toma Errei O que foi isso? Onde tá vendo isso? Ela me viu, ela me viu Não, professor, desculpa Corre 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 Toma bomba Toma bomba Toma bomba Aí, galera, acertamos ela Não acertamos não Já sei, eu vou pegar esse bug Eu vou atropelar ela Ela fugiu, galera Ela fugiu Nossa Eu nunca pensei que eu faria um vídeo Do ciclo de vida do beijo Da professora malvada no GTA Tá Estamos chegando aqui Agora você não escapa de mim Sua criminosa Toma Uou Nossa, galera Que loucura Tá Ah, seu pestinho Eu vou te pegar Vem aqui, vem Destruiu as provas do crime Nossa Ela tá vindo atrás da gente A gente tá muito encrencado Eu saí do que você fez com aquele cara Eu tava te espionando Professora malvada Eu não vou deixar fazer Eu tenho um beijo muito gostoso nele Que ele chegou até a dormir Viu, garoto? Vem cá Vou te beijar Ele odiou o seu beijo Eu ouvi ele falando mal do seu beijo E agora o cara tá ali deitado Coitado Eu vou ter que ligar pro Samu Droga, droga Tá, vou ligar pro Samu aqui, galera Pra ajudar esse cara aqui Tá, 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 tá Liguei, liguei Agora vamos fugir Não vou fugir Eu venho aqui, vem Você vai dormir também Ferrou, ferrou Que loucura Ela tá vindo atrás da gente Vamos ter que correr daqui Tá, eu acho que ela Eu vou pegar um carro ali E ela não vai conseguir me alcançar, galera E depois eu vou ter que ligar pra polícia Porque a polícia vai ter que prender Essa professora malvada Ela não vai poder beijar mais ninguém Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Celera, acelera Conseguimos Tchau, professora Perdeu o Playboy Playgirl Galera, parece que a gente conseguiu Dar fogo da professora Ah, aquele pestinha Fica atrapalhando o meu ciclo do beijo Eu vou pegar aquele pestinha, viu Eu quero arrumar mais uns namorados Pra me beijar hoje Que loucura Aquela professora Ela nunca vai conseguir me pegar Eu sou o moleque mais esperto De todo o GTA E agora eu vou parar aqui no Bang & Shot Pra comer o hamburgão Uou Bati o carro da dona que eu roubei Tá, tem que devolver esse carro depois Tá, acho que eu vou ligar pra polícia aqui Pra ver o que eles vão falar Ah, atende, atende Alô, é da polícia? É, da polícia, grão Qual foi, garoto? Tá ligando pra quê? Eu quero fazer uma denúncia Uma professora malvada da minha escola Eu tava espionando ela na praia E daí ela tava beijando um cara Do nada o cara falou que o beijo dela era ruim E ela começou a bater no cara E desmaiou o cara no chão Ah, que... Que... Que história mal contada, hein, garoto? Duvido que isso aconteceu de verdade, ó Ah, essas coisas não acontecem, não Tá maluco, garoto? Tu acha que isso aqui é o quê? É pegadinha pra ficar passando trote? Isso aqui é delegacia, rapaz Desliga esse telefone, vai estudar Ai, mas é verdade É verdade, doutor Ai, ele desligou Que droga Os policiais também não vão acreditar em mim Só porque eu sou uma criança E a minha professora é uma maluca Que fica beijando e batendo nos outros na rua Nossa, o Burger Shot hoje tá bem Hamburguer Que delícia esse hambúrguer Hum, mas já tava aqui Deixa eu ver se eu tô sem nenhum dinheiro O melhor é bom eu comer esse hambúrguer que tá aqui na mesa mesmo Ninguém vai ver Hum, olha lá Deixa eu contar quantas carnes tem naquele ali Ah, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carnes É o Burger Shot The All New Ele é o melhor que tem Deve ser uma delícia aquele hambúrguer Tá, mas o que será que a professora deve tá fazendo? Eu só espero que ela não me esteja beijando Nem batendo em mais ninguém lá na praia Eu acho que eu vou voltar pra lá E de uma vez pode acabar com a raça dela Mas eu ia precisar de alguma arma Calma aí, deixa eu ver se tem alguma Que não vai levantar Ah, eu tô cheio de arma Eu tenho uma bazuca Beleza, eu vou chegar com essa bazuca Né, eu vou falar assim Mão pro alto, teacher Toma Ha, ha, ha Legal, agora bora lá pra praia Ver o que que ela doida tá fazendo Eu quero namorado Olha qual sou a tchutchuca Beleza, galera Cheguei, cheguei Galera, ela bateu em mais algum beijo Eu quero feio Olha lá, galera Ela tá dançando lá Olha que professora maluca Oi Vem, o próximo, vem Quero beijar, eu quero beijar Meu Deus Galera O que que aconteceu com ela? O que é isso? Ai, eu me bloquei Peraí, vem aqui Vamos dar um beijinho Ai, vem você Vem Você também Você também Ai, eu vou deixar Não vou deixar ela fazer isso Toma Uou Volta aqui, professora Eu vou te denunciar pra polícia Você fica fazendo besteira com os outros Volta aqui Volta aqui, professora O que que você tava fazendo ali, hein? Toma Caiu Não deixe você em paz Você é minha professora malvada Você já Não, 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 não Deixa eu comprar Olha, galera Aqui deve ter alguma camiseta maneira pra eu comprar Olha, menina Eu vou entrar aqui dentro Ah Sai, professora Que rostinho leseio Vem aqui Não Que nojo Toma Toma Corre Corre, galera Corre Corre nessa maluca Ela tá vindo atrás de mim Eu não vou até ela de matemática com você Nunca mais Ai, que droga, mano Que droga Toma, toma Toma Nossa, ela voou Ela voou, galera Ela voa Beleza, acho que agora a gente vai conseguir dar fogo Eu tava subindo aqui em cima Vai, vai, vai Vai, vai Dei uma fuga dela Dei uma fuga dela Deixa eu ver se ela vai ficar me procurando Ela tá caída lá Cadê ela? Oxi Perdemos ela de vista, galera Perdemos ela de vista Que loucura Mas, mas, cara Isso aqui foi muito irado Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like E É isso Até a próxima E confere o canal da professora também Que é o link na descrição Fui Tchau Tchau E aí